Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Criando Pro Hobby. Dessa vez o pessoal tá trazendo pra vocês um vídeo, mano, que eu tô muito feliz, galera, porque eu cheguei aqui, ó, que eu ia trocar essa bandeja aqui, mas o que eu vi, olha, aqui tem algo estranho no chão, olha. Tá vendo esses quebradinhos aqui, ó? Parece um ovo, galera. É, eu acho que ela quebrou os ovos. Quando eu fui olhar, olha o que aconteceu. É uma notícia realmente muito boa. Galera, nasceu o primeiro filhote aqui do canal. Vamos tentar gravar ele. Olha lá, tá vendo? Ué, são dois? Eita! São dois, time. Meu Deus, eu não esperava por essa. Olha lá, olha lá, galera, olha lá, viu? Um, ó. Sai daí, papai, deixa eu ver. Aí, ó. Nasceu dois! Galera, são dois filhotes, galera. Nossa, galera, um já tá grande. Como assim, velho? Olha. Calma, papai, calma. Olha, um. Nossa, galera, são dois filhotes. Eu não acredito nisso, velho. Nossa, galera, eu juro pra vocês que eu tava trocando isso aqui e eu vi só uma casquinha no chão. Eu achei que era só um, mas são dois. Nossa, velho, eu tô muito feliz, mano. Nossa. Cadê? Eu não consigo cravar ele, velho. Olha lá a patinha dele ali, galera, ó. Olha lá a patinha dele. E não dá pra mostrar direito pra vocês. Olha lá a patinha dele, pequenininho. Mano, são dois, eu não acredito nisso. Galera, ele galou quatro ovos, tá? Então, tem mais dois filhotes pra não nascer. Eu já vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal. Galera, porque essa foi uma notícia extraordinária. Até porque eu falei pra vocês, eu fiz um vídeo de como morrer o produtos de piriquetão australiano. E tá aí. Tá aí a prova, deu certo. Eu fui pra algumas dicas de criadores, dicas de inscritos. Tá aí, galera. Deu certo, tô feliz, velho. Aqui tem um outro periquito aqui, ó. Que eu nem tô ligando muito, então tá um pouquinho sujo. Eu vou dar uma limpadinha aqui. Vou tragar comida, o ninho. Vou deixar aí, por enquanto. Vou limpar isso aqui agora, tá? E ó, que eu tenho aula daqui a pouco. E aqui tá outro casal que eu separei pra formar casal também. Formar casal não. Tirar filhote. Olha lá, galera. São dois, velho. Olha lá, lá, lá. Nossa, galera. Isso aqui tá grande já, velho. Como assim, velho? São dois. É isso. Nossa. Galera, eu tô sem memória, então... O vídeo vai ter que ser pequeno. Eu vou tentar apagar algumas coisas aqui pra voltar o vídeo com vocês, beleza? Já volto. Galera, eu consegui ajeitar aqui. Agora eu posso gravar à vontade. Apaguei muita coisa. Mano, olha lá. Um. Eu sei que tem um ali. Galera, eu acho que vocês viram. Mas são dois brinquidos. Aqui, ó. E um ovinho que tá galado também. Porque eu acho que ela não vai dar muita bola, não. Olha lá o ovo quebrado ali, ó, galera. O ovinho quebrado. Galera, eu coloquei o piche pra fingir ser... É... Serragem. Eu não tenho dinheiro pra comprar a senhora de agora, então vai ter que ser assim mesmo. Infelizmente. Ahn... Galera, eu vou botar de cabeça pra baixo um pouco. E vou tentar mostrar pra vocês, tá? Desculpa aí. É só você tirar a rotação de tela e virar a senhora de cabeça pra baixo. Vamos ver se a gente consegue ver. Galera, eu vou parar de mexer com eles. Até porque... Senão eles vão ficar muito estressados. Então, esse foi o vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.